Olha, Tijucas vem discutindo uma criação de agências comunitárias em bairros que hoje não estão sendo atendidos pelos Correios. O prefeito de Tijucas, professor Eloy Mariano Rocha, reuniu-se com a diretoria regional dos Correios para tratar da ampliação dos serviços de entrega de correspondências no município. A pauta abordou alternativas para solucionar a falta de atendimento em regiões como os loteamentos Bosque da Mata, Parque Residencial Feller e Dom Geraldo. Atualmente, muitos moradores dessas áreas precisam se deslocar até a agência central para receber suas documentas, sobrecarregando o serviço local. Para reduzir essa demanda e melhorar o atendimento, a diretoria dos Correios sugeriu à prefeitura a formalização de um convênio para a criação de agências comunitárias nos bairros Areias e Joaia. As novas unidades também atenderiam moradores de localidades mais afastadas, como Pernambuco, Timbé, Nova Descoberta, Oliveira, Terra Nova e Campo Novo. A proposta visa descentralizar os serviços e oferecer mais comodidade aos moradores de Tijucas, que há tempos enfrentam dificuldades no recebimento de encomendas nas suas comunidades.